Olá, amigos motociclistas! Bom, eu diria que o curso da Suzane Carvalho é um curso mandatório. Todo mundo sabe que quando a gente sai da motoscola, o curso tem uma série de deficiências e aqui eu acho o complemento ideal, porque além da parte teórica, no qual a gente vê um monte de dicas, um monte de experiências que a Suzane tem para passar para a gente, a gente complementa depois com uma parte prática, no qual a gente coloca tudo aquilo que a gente já viu tanto na escola quanto na parte do curso e a gente pratica efetivamente tudo e o tempo inteiro ela observando, te corrigindo, botando pressão ali para você extrair o melhor de você mesmo. No final, a gente sente efetivamente que a gente sai melhor, sai mais experiente e sai com mais segurança, podendo encarar as estradas, as ruas aí, poder pilotar com mais segurança e transmitir esse conhecimento para os nossos amigos. Então, é a segunda vez que eu estou fazendo esse curso, vim fazer uma reciclagem e não me arrependo nem um minuto do investimento que a gente está fazendo aqui. Não encaro como um custo, é um investimento mesmo e eu recomendo para todo mundo. Quem puder, pode vir aqui, vale a pena muito. Pode. Pode.